Olá, boa tarde, esta última edição do dia do CNN Mercado. A semana termina com o investidor esfregando as mãos para a próxima quarta-feira. Não é uma quarta-feira qualquer, a gente vai ter novamente uma super quarta quando os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos anunciam decisão sobre a taxa de juros. Em clima de expectativa, o dia e a semana terminaram negativos no mercado brasileiro. No câmbio, o dólar chegou a R$ 5,00 no início da manhã, mas fechou numa alta mais discreta de 0,22%. Na semana, acumulou uma alta de 0,34, 37%, perdão. E assim, a moeda terminou em R$ 4,99. Na Bolsa, o Ibovespa recuou a 0,74% e teve uma queda de menos de 0,5% na semana. E assim, o índice fechou o dia na casa dos 126 mil pontos. Na super quarta, o foco do investidor está principalmente na decisão dos Estados Unidos. Não é esperada uma queda do juro americano, mas o BC dos Estados Unidos pode indicar quando a redução da taxa vai começar. Aqui no Brasil, o Copom deve repetir o corte de meio ponto na taxa Selic e pode começar a indicar quando o ciclo de queda vai terminar. E entre os destaques da Bolsa, a Renner anunciou que o atual presidente do Conselho de Administração da companhia, José Galó, vai deixar a empresa. O executivo está há mais de três décadas na varejista gaúcha, sendo que foi CEO ou presidente por 27 anos até 2019. Em comunicado, Galó explicou que decidiu deixar a Renner para se dedicar a interesses pessoais e também para acompanhar projetos empresariais e sociais da família. Galó comandou a Renner em um dos períodos mais importantes, quando a americana JCPenney vendeu a participação que tinha nessa empresa. A Renner foi uma das primeiras corporations do Brasil, ou seja, uma empresa que não tem acionista controlador. Atualmente, o maior investidor da Renner é o fundo BlackRock, que tem 15% das ações. Todo o restante das ações está pulverizado entre os investidores da Bolsa. Hoje, aliás, as ações da Renner fecharam em queda de quase 7%. E a onda de calor em boa parte do Brasil deve elevar o consumo de energia nos próximos dias. Esse alerta foi feito pelo Operador Nacional do Sistema, o NS. A demanda por energia elétrica deve ser 5,7% maior na semana que vem, entre os dias 16 e 22 de março. A previsão é sobre o consumo do ano passado. E esse aumento indica uma carga de quase 84 mil megawatts médios. O Nordeste e o Norte do Brasil devem registrar os maiores aumentos, com uma alta na demanda superior a 8%. E, já que a gente está falando de energia, uma pane no fornecimento da eletricidade interrompeu as operações no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, hoje, por mais de uma hora à tarde, segundo a operadora espanhola AENA, o fornecimento de energia ficou, interrompeu, foi interrompido e acabou derrubando o serviço de pousos e decolagens. Eles foram suspensos. Também há relatos de desligamento do ar-condicionado e do sistema de informações sobre os voos. A AENA diz que o problema de energia foi externo e os voos foram suspensos entre as 2h45 e 3h51 da tarde. A empresa não informou quantos voos foram cancelados, desviados ou estão atrasados. A empresa recomenda aos passageiros que tiverem voos marcados que entrem em contato com as companhias aéreas. O CNN Mercado fica por aqui. A gente volta na segunda-feira, cedinho, e agora é hora do CNN Arena com Yuri Pitta, que, assim como eu, comemora hoje os quatro anos da CNN Brasil. Parabéns e obrigado você, CNN, e obrigado a você. Boa tarde e que aproveite o fim de semana. Boa tarde e que aproveite o fim de semana.